Olá, telespectador do Amazão. Programa Literatura em Foco no Ar, nossa convidada especialíssima. Ela que é procuradora do Estado, mas também dedica parte da sua vida à literatura. E é com ela que você vai conhecer um pouco da sua história. Eu vou falar de dois livros, Mel e Fel, e vou falar de Teus Olhos de Capitul. Sálvia, muito interessante, mas primeiro eu queria saber por que Mel e Fel? De onde é que vem esse título? Olá, Abraim. Olá a todos. Quando eu pensei no título desse livro, Abraim, eu li tudo que eu tinha acabado de escrever e pensei, aqui tem um pouco de doce e tem um pouco de amargo. Aqui tem um pouco das alegrias da vida, mas tem um pouco das tristezas da vida também. E esse contraste do Mel e do Fel me veio à cabeça. E aí foi quando eu disse, vai ser esse o título. Então é um pouquinho de cada coisa mesmo. E você diz muito bem, Mel e Fel, retalhos de vida. Mas você trouxe também um segundo livro, Teus Olhos de Capitul. Eu queria que você fizesse um breve relato desta obra. Olha, Teus Olhos de Capitul veio num momento um pouco depois, um ano, um ano e meio depois. Ele continua na mesma linha de Mel e Fel com crônicas, do cotidiano, das coisas que nós todos enfrentamos, mais cedo ou mais tarde, seja nas alegrias, seja nas tristezas. E ele também traz e estreia na poesia. Foi a primeira vez que eu separei alguns textos, algumas poesias, para fazer o lançamento. Tanto que nele ele faz a referência a outros relatos e alguns poemas. Então essa é a característica dos Teus Olhos. Muito interessante. Aliás, você não é a primeira escritora a começar também com poesia. Professor Samuel Benchimol inicia a sua vida também na poesia, escrevendo Raikai. Mas eu gostaria de saber, nesse aprendizado, você é procuradora do Estado. Você diariamente se debruça em processos, defendendo o Estado, encontrando solução para aqueles problemas. Como é que a literatura entra na tua vida e como é que você passa a se dedicar, inclusive publicando por editoras importantes fora de Manaus? A literatura, eu costumo dizer que eu não escolhi a literatura. É que a literatura me escolheu. Porque a minha vontade de escrever, ela chegou a um ponto na minha vida que ela ficou incontrolável. E tudo que se passava comigo era uma maneira de eu lidar com aquele acontecimento, uma maneira de lidar com o que eu estava vivendo, era colocar no papel. Era tentar esmiuçar esses sentimentos e transformar eles em texto. E é muito bonito esse processo que o escritor vive com a literatura, porque além de o texto estar ali para tantas outras pessoas lerem, ele também te faz bem. Porque na hora que você esmiuça seu sentimento, na hora que você coloca no papel, é uma forma de você colocar aquele sentimento para fora. Então, foi um pouco nesse meio, nesse modo de lidar com a vida, que a literatura brotou na minha história. Você fala sempre em transbordar o coração. Esse transbordar vem de felicidade, vem de tristeza, vem de alegria pela obra, enfim. O que se trata no transbordar? Tudo transborda no nosso coração, né? Todos os sentimentos transbordam quando eles vêm em grande quantidade, né? Então, o que transbordar, para mim, tem que ir para o papel. Então, eu transbordo de alegria, vai para a crônica. Eu transbordo de tristeza, vai para a crônica. Eu transbordo de êxtase, de indignação. E todos esses sentimentos acabam virando literatura. Além do livro, além do papel físico, você trabalha com site, trabalha com outros segmentos, por exemplo, nas redes sociais, com as tuas obras, com os teus títulos? Sim, eu tenho um site, que é o www.salveadade.com.br, que eu sempre publico não só as crônicas que já estão publicadas no meio físico, como vem alguns textos inéditos também. Lá tem informação sobre minhas obras, sobre o que eu já participei em feiras literárias, enfim. Sobre toda essa trajetória que eu comecei há um tempo atrás. Nessa proposta de literatura, o que você tem colhido? Está valendo a pena publicar uma obra, correr atrás, ser lida? Porque você atravessou um outro universo. Afinal, você não é mais só a procuradora de justiça, você é escritora. Então, você atravessa um novo universo. Como é que funcionou isso na tua cabeça? Ah, é muito gratificante, Abraim, porque você encontrar alguém, ou alguém lhe buscar para dizer, eu li o teu livro, eu, a partir do teu livro, eu comecei a refletir sobre alguma coisa na minha vida, eu me senti mais esperançoso, mais esperançosa, poxa, a tua história me inspirou, poxa, eu, hoje o teu livro passou a tarde comigo, ele me fez excelente companhia. É muito gratificante você... E no site, como é que vem esse reencontro? Em formas de comentários. No final de cada crônica, tem um espaço para os comentários. E aí vem comentários, né? Eu adorei o texto de hoje. Ah, o que você falou é o que eu penso, e às vezes eu não tenho coragem de dizer. Ou então, olha, isso que você me falou, eu não pensava dessa forma, mas quando eu li o que você escreveu, eu fiquei... Então, despertar esses sentimentos é uma coisa muito gostosa de viver. E a literatura, ela te proporciona isso. São textos autobiográficos. Você acaba trazendo alguma coisa que é muito tua, mas também acaba trazendo outras verdades de outras pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com você. Como é que você consegue amadurecer textos teus, outros textos, e pode juntar essas informações? É muito espontâneo, né? Eu não vou conversar com alguém ou com este objetivo de que aquela conversa vai virar um texto. Não é assim que acontece. A história simplesmente me toca. Ou por algum encontro de um assunto que surgiu, ou de uma situação difícil que a pessoa está vivendo, ou a maneira pela qual ela enfrentou determinado fato, e aquilo me faz refletir sobre o sofrimento, sobre a alegria, sobre o que aquela pessoa amadureceu ou não. e aí acaba virando um texto. Eu não vivi aquela situação, mas ela me chegou através de alguém e ela me faz transbordar o coração, né? E também as minhas, que aí já é a vivência própria, que também transborda o coração. Então, é nesse paralelo que eu acabo encontrando os temas, os assuntos, o que me inspira, o que nem tanto, e acaba indo para o computador. Tá certo. Eu quero pedir licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu quero fazer aquela pergunta célebre. Você conhece o Guaraná Magistral? Já experimentou? Faça essa experimentação e você vai adorar na sua vida. Guaraná Magistral. Eu volto em seguida. Me aguarde. Estamos de volta. É o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Prazerosamente, eu gravo com a escritora Salvia Haddad. E com ela, você está conhecendo um pouco de duas obras importantes. A terceira já está em caminho, é bom que se diga. Eu queria que você falasse um pouco mais de Teus Olhos de Capitú. Gostei do título. De onde vem o título? O título vem de um poema que está no livro e que fala dos olhos dissimulados de Capitú. Que no caso não é de Capitú, né? Mas nós encontramos ao longo da vida olhares de Capitú, né? Dissimulados e que enganam, né? geram dúvidas. Então, a partir dessa experiência, eu acabei escrevendo um poema e que deu o título ao livro. Falando justamente dessa característica, desse olhar que engana, né? Que é tão típico de Capitú. Mel e Fel te traz uma experiência de vida. Houve amadurecimento após essa experiência ou você continua amadurecendo todos os dias, a todos os momentos, a partir da obra? Olha, o amadurecimento, com tudo que eu vivi na época da escrita de Mel e Fel, ele é palpável, né? Ele é visível nas pessoas que convivem comigo, na minha maneira de encarar a vida. Então, o sofrimento, ele é excelente professor, né? Então, eu considero que eu tive um amadurecimento nesse período numa velocidade que não é a comum, né? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas que passam por situações difíceis na vida. Aquele amadurecimento acontece de uma maneira rápida, né? Naquele período de dor. E isso aconteceu com Mel e Fel. Claro, depois da obra, o amadurecimento, né? Quando a gente opta por caminhar e por refletir, ele vai acontecendo ao longo da vida e a gente vai até o final aprendendo. Nesse contexto da literatura de Mel e Fel, que contribuição você tem dado a essas pessoas que também atravessam rios difíceis de navegar? Eu acho que a minha colaboração é dar as mãos, é na solidariedade, porque é muito bom quando você está vivenciando uma perda, uma dor, quando você não sabe mais qual é o caminho que você vai seguir dali pra frente, você encontrar pessoas que estendam a mão, né? que digam, olha, eu já estive aí, ou então, eu estou aqui do teu lado, eu tenho ideia do que isso seja e eu acho que as pessoas encontram isso no meu livro, elas encontram isso de dar as mãos, olha, ela também já viveu isso, olha, ela também teve que fazer isso, então eu acho que Mel e Fel, ele é um livro que dá a mão pro autor, entre o autor e o leitor. Neste segmento intenso de viver todos os problemas, o que que sobra no coração, além de muito amor? Olha, vontade de fazer melhor, vontade de dar valor às coisas que realmente têm valor, é muito fácil, Abraim, a gente, nesse dia a dia corrido, nesse, né? É muito fácil a gente se iludir, né? Muito do que tem nesse mundo, eu diria quase tudo, é fumaça, basta um sopro, então você não perder isso de vista, saber o que realmente importa, eu acho que isso faz muita diferença. Essa contribuição da literatura te tornou uma pessoa melhor no encarar teus problemas pessoais? Sem dúvida, sem dúvida. A literatura, ela me permite ver e rever, sabe? Quando você escreve, você vive, escreve, reescreve, relê, revisa, né? Então eu acho que a literatura, ela me permite esmiuçar melhor o que eu estou vivendo, escolher melhor, porque quando você reflete mais, você escolhe melhor, né? E escolhendo melhor, eu fatalmente estou caminhando em uma boa direção, concordas? Plenamente. O retorno da obra de Mel e Fel tem te dado sucesso econômico ou o livro apenas contribui para a reposição do capital investido, que é um dos problemas sérios da literatura. Muito sérios, realmente. Autores, escritores no Brasil, eles, falta muito incentivo, né, Abraim? Falta muito esse apoio, esse patrocínio, cultura de um modo geral, eu diria. E não, não tive com os livros nenhum retorno econômico significativo, não. Foi mais uma reposição, realmente. E alegria, claro, de explicar que é. Interessante que Manaus nos oferece alguns caminhos editoriais, mas eu percebi que você buscou novos horizontes, foi publicar fora de Manaus. Como é que você chega nessas editoras, apresentando o teu trabalho, de que forma você chega? Algumas dessas editoras, hoje em dia, elas têm um selo, inseparado do selo geral, que dá oportunidade para novas publicações. E aí, você tem todo um protocolo, que você preenche questionários, apresenta a sua obra, ela é avaliada, e aí, dentro dos parâmetros da editora, ela te credecia publicar com eles numa parceria, viu, Abraim? Que fique claro, é sempre em parceria financeira. Por quê? Porque eles te oferecem um respaldo do que a editora já é, como você disse, que é um peso, né? Eles te dão oportunidade de tu estar no mercado, inclusive nacional, viu, Abraim? Porque se tiver uma pessoa no Rio Grande do Sul querendo comprar meu livro, ela vai conseguir. Mas eles te propõem uma parceria, eles não bancam a tua produção sozinho, eles sempre te oferecem esse... Tá certo. Novamente, eu quero pedir licença de você, de você, telespectador, claro, eu quero falar da nossa importadora TVLAR. Você já visitou uma loja da importadora TVLAR? Faça essa experiência, você vai adorar. Mas eu volto em seguida, me aguarde. Estamos de volta, é o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Claro, eu gravo com muito prazer com Sálvia Dati. Sálvia, uma coisa me chama atenção e até, de certa forma, incomoda. Eu tenho que perguntar. Como te recebem no teu espaço profissional? Como é que teus colegas, teus amigos, te recebem lá? Lá você não é só a procuradora, você é a escritora. Como é que você convive com esses dois lados sem incomodar? Olha, a minha experiência é maravilhosa. Eu tenho colegas diletos na Procuradoria-Geral do Estado, o nosso convívio é muito aproximado, é diário, como todos, quando a gente, às vezes, passa mais tempo no trabalho do que em casa. e a notícia de que eu iria lançar um livro foi recebida com muito carinho, com palavras de incentivo, são meus incentivadores. Muitos lá escrevem na área técnica, de direito, temos excelentes escritores lá, mestrado, profissionais com mestrado, com doutorado e também pessoas, colegas que também já se aventuraram na escrita poética. Então, assim, a recepção no meio foi maravilhosa e eu fui muito prestigiada por todos eles no lançamento de Mel e Féu e de Teus Olhos de Capitu e são amigos diletíssimos. Você afirma que o sofrimento não é garantia de amadurecimento. Todo mundo imagina que sofrer representa amadurecer. Mas você me dá essa nuance aí com uma certa afirmação de que isso não é verdadeiro. Por quê? Veja bem, não é garantia de amadurecimento. Geralmente, o sofrimento traz amadurecimento, mas nem sempre. Porque eu acho que a pessoa que sofre, ela precisa optar por aprender com o sofrimento. Então, tem pessoas que sofrem tirar proveito daquele fato. Tirar proveito daquele fato e isso é uma opção pessoal. Porque existem pessoas que passam por sofrimentos significativos e você encontra mais adiante e você não encontra nada além, você não encontra um acréscimo, né? Você não encontra... E aí, o que ela fez com aquele sofrimento? Eu não sei. Ela sofreu? Com certeza ela sofreu. Mas ela optou por crescer. Tem um escritor que eu não me recordo no nome agora que ele tem a seguinte frase. O que faz o ser humano não é o que acontece com o ser humano. É o que ele faz com o que acontece com ele. Então, o que eu faço com o que me aconteceu é que vai me permitir amadurecer ou não. Ou não. Grávida do terceiro filho você fica viúva, muito jovem e enfrenta este problema sério na tua vida. Vamos falar desse fato que não é muito agradável, mas que construiu um sentimento de que a vida continua e os meninos precisam da mãe que vai ser mãe que vai ser pai. É isso mesmo. Na verdade, o meu esposo faleceu quando a minha filha ele foi diagnosticado com um câncer muito agressivo quando eu estava grávida de seis meses. E aí, ao longo de todo esse processo de luta contra a doença ele faleceu e a minha filha que é a caçula tinha cinco meses. Então você imagina o que é aos 33 anos você se deparar com uma realidade como essa. Sofrimento, redimensionar a vida, minha mãe foi o meu esteio maior nessa reconstrução de vida. Não é só o meu luto, é o meu luto e o luto de mais três que não tem as mesmas ferramentas que eu tenho para compreender o que aconteceu. Então assim, uma caminhada muito penosa, dolorosa, dia a dia, sem pensar muito, muito além, né? E mais de muito aprendizado, de muito aprendizado. Isso daí veio junto. Quem é esta mulher salve a Dade que carrega um sobrenome importante de uma descendência árabe e que hoje levanta a cabeça, toca a sua vida, se torna escritora. Quem é esta guerreira? Olha, a Salve Haddad é uma mulher de personalidade forte porque árabe. Verdade. Que ama direito, ama literatura e quer continuar nessa caminhada de amadurecimento, quer continuar nessa caminhada de ser melhor porque só é esse o sentido da vida, né? Abraim é caminhar, é tentar ser melhor, é ser mais solidário, é ser mais aberto, seja através da literatura, seja através do direito, né? Então assim, eu acho que eu me resumiria nessas características, de fato, a literatura não traz apenas um livro, ela te prepara para um mundo diferente e aonde você sonha que outros livros virão. Eu sei que há projetos, projetos no direito, projetos na literatura. O que está caminhando na tua cabeça para o futuro e um futuro muito próximo? Olha, o que está caminhando assim, a passos mais largos é a literatura, porque os meus planos na área do direito que é fazer um mestrado é uma coisa que ainda não consigo viabilizar porque, enfim, meus filhos ainda são pequenos, né? Então acaba que eu estou caminhando um pouquinho mais na literatura, já reunindo textos, revisando textos para lançar um terceiro livro em 2017. Então é isso que está já no povo. E esse terceiro livro seguirá o mesmo caminho ou virá com caminhos diferenciados? Eu não consigo ainda sentir, não tive, às vezes as pessoas me perguntam isso, Sálvia, você vai escrever um romance? Eu não sei se eu vou escrever um romance, eu acho que eu sou muito da realidade para escrever um romance, mas quem sabe, né? Um dia possa acontecer. Então o terceiro livro ele continua nessa linha da crônica e da poesia. Sálvia, foi um prazer enorme conversar com você, trazer você ao programa Literatura em Foco. Estamos muito felizes, mas televisão é tempo. Estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir e naturalmente deixar seus agradecimentos. Obrigada, Abraim, pela oportunidade de estar aqui com você, adorei. É sempre bom você ter um espaço para falar do seu trabalho. Agradeço aos telespectadores, Mel e Fel, os dois livros estão disponíveis nas livrarias de Manaus, procurem. No site? No site também, salveadade.com.br. No Facebook, salveadade, escritora, eu também sempre posto alguma coisa por lá e hoje em dia em mundo de rede social ninguém fica muito longe, então a gente se encontra por aí. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais um programa Literatura em Foco, claro que eu renovo o convite para um novo encontro. é na próxima semana um novo livro produzido na Amazônia para você. Obrigado pela tua companhia, obrigado aos nossos patrocinadores, Importadora TV Lá, Guaraná Magistral e Magistral Gold e até o próximo programa com esse encontro agradável. Até lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti